Na audiência pública, o ministro do Planejamento destacou a necessidade de equilíbrio na divisão dos gastos públicos. Em 2017, só a Previdência Social vai consumir 57% do orçamento federal, chegando a aproximadamente 730 bilhões de reais. A cada ano que foi passando, a nossa despesa previdenciária foi aumentando continuamente e este ano nós teremos uma despesa de 730 bilhões aproximadamente, apenas com o pagamento das pensões, aposentadorias e outros benefícios previdenciários. Pelo texto da LDO, os principais pontos apresentados pelo governo reforçam a necessidade de reduzir despesas. A ideia é fazer um ajuste gradual, que inclui medidas econômicas e a continuidade das reformas, como da Previdência e Trabalho, que estão em andamento. Evidentemente que não é possível fazer todo o ajuste de uma maneira imediata, conjuntamente com o ajuste fiscal, adotar uma série de medidas de reformas econômicas que permitam à economia brasileira voltar ao crescimento, ganhar competitividade e voltar a gerar as receitas orçamentárias necessárias para financiar os programas e as políticas públicas que a nossa sociedade demanda. Pelo projeto da LDO, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 937,00, sobe para R$ 979,00 em 2018. O texto prevê crescimento do produto interno bruto, o PIB, de quase 2,5%. O ministro Diogo Oliveira reforçou ainda que o Brasil já tem dado sinais de recuperação com a diminuição da inflação, o crescimento da indústria e da geração de empregos. O ministro disse ainda que cortes dentro do governo têm contribuído para o equilíbrio das contas públicas.